O verão começa daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, 2h28 é o horário oficial. Confesso pra você que eu sou de uma região do interior de São Paulo que não faz tanto calor como aqui. E esse vai ser o primeiro verão que eu vou passar aqui em Sorocaba. Confesso pra você que eu já tô preocupada, viu? A estação nem chegou e já tá difícil encarar esse calorão. Ele chega às 2h28 da tarde, mas a verdade é que já estamos sentindo os efeitos há um bom tempo. É verão, a estação mais quente do ano. Durante os dias as temperaturas devem ser muito altas, mas as chuvas também são frequentes. O que já foi visto nesta semana em Sorocaba. Tem gente que ama, outros odeiam, mas o que todo mundo tem certeza é que este verão promete ser bem quente. Vai ser bastante quente e eu espero que chova bastante também. A gente espera um pouco de chuva pra refrescar e tirar a secura do ar, que é difícil, né? Principalmente pra fazer exercício. E uma das principais características deste verão, segundo os meteorologistas, dá uma olhadinha ali no céu. Será a chuva, porque nós estamos sob a influência do fenômeno Laninha. Então as chuvas vão ser acima da média e as temperaturas mais altas da estação serão registradas em fevereiro. Sendo assim, é bom tomar cuidado com o sol. Atividades físicas ao ar livre, por exemplo, devem ser evitadas nos horários mais quentes. Mas se não tiver jeito e você precisar sair do sol, é bom tomar cuidado. A história de passar o protetor solar e reaplicar ao longo do dia. Rosto, não esquecer a orelha, que a gente acaba esquecendo a orelha. Pra homem, passa aqui no pescoço, não vê da camisa, na nuca, que a gente acaba esquecendo. Pra mulher, o próprio cabelo já funciona como protetor natural. E abusar das roupas, que é um trama mais fechado. Pensando no público infantil, usar aquelas roupinhas que tem o tecido de proteção solar com certificação 50 a mais. Mas sempre tem aquelas pessoas que não abrem mão de aproveitar o sol, principalmente na praia. A médica deixa claro que a proteção é essencial. Com o efeito acumulativo do sol na pele, é uma paciente, um paciente que vai ter muito mais chance de ter câncer de pele no futuro. Cuidados redobrados, o tempo é bom pra aproveitar os dias mais longos e curtir a época de férias. É muita água pra aguentar, viu?